E a Fiesp muda a data de conversa com Bolsonaro na próxima semana. Detalhes com Paola Cuenca. O presidente Jair Bolsonaro tinha encontro marcado com empresários que fazem parte da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na próxima semana, dia 12 de agosto. Mas esse encontro foi antecipado em um dia, na data de 11 de agosto, a mesma data em que está marcado um ato na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, para fazer a leitura da Carta aos Brasileiros, documento que faz defesa a respeito da democracia e que, inclusive, foi diminuído pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente da República chegou a dizer que não precisava de cartinha para sair em defesa da democracia e também disse que esse documento tinha interesse de banqueiros, que, inclusive, haviam assinado em adesão a este documento, porque eles estavam irritados com o governo federal por conta da criação do PIX. Esse encontro do presidente Jair Bolsonaro com empresários da Fiesp também faz parte de uma agenda que a Fiesp tem feito com candidatos à presidência da República. Simone Tebet, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT, por exemplo, já se encontraram com os representantes da Fiesp para receber as diretrizes prioritárias. Um documento que é entregue pelos representantes da Fiesp com pontos centrais, pontos que são de interesse da organização e que já servem como um ponto de diálogo com o candidato à presidência da República, que, após as eleições, pode acabar se tornando, de fato, o próximo chefe de Estado do país. De Brasília, Paola Cuenca.